Bom dia seus caburets, já estamos quase prontos para sair, estamos ainda em Santa Cruz Cabralha, a partir de agora vamos seguir destino a Salvador, a galera já está montando a moto tudo aqui E vamos ver se a gente sai hoje direto, não está aqui vendo por enquanto, está de boa Vai caber mais não, vai caber mais não, a cada dia que a gente usa mais coisas fica mais apertado, não sei o que é isso aí A minha já está de boa, coube certinho, certinho, certinho Aqui é a do Rafa, a mochilinha do tanque, o baúzinho da autonomia, quem fabrica é a Naka Box, é porque não tem o nome do Naka Box aqui, mas quem fabrica é a Naka Box Rostinho, bonitinho, gostei do baúzinho, ficamos nessa casa aqui, é uma casa que o pessoal aluga para a temporada Fica bem perto da praia, ali já é a praia já, porém a gente não foi na praia, nem vamos também, só vamos olhar E está aqui, essa moto aqui é a do Dinho, está fazendo barulho, está indo avistando? Não, está ok Aqui é a do Rafa, a moto rosinha É, para não dar desconto, ó, o óleo custa 40, vou cobrar aqui É isso aí E aqui está a caboreca, vou ter que passar um óleo na corrente, olha só Mas eu achei bom Ah tá, vou ter que passar um óleo na corrente Está barato, está barato Porque eu não comprei o lubrificante ideal para ela, então eu estou passando o óleo de motor mesmo Eu tenho um óleozinho de motor, vou passar nela É um pouco ruim, porque ele não lubrifica bem, mas é melhor que nada Então vou passar ele Estou vendo que está pegando alguma coisinha aqui, não sei o que é, velho Depois eu vou olhar direitinho, tem alguma coisinha aí meio estranha Estou vendo aqui, tem um gacho aqui assim Bom, está aí Toda suja Caboreca Mas é isso aí Bom Vamos ver se não Sobrou nada aqui, porque toda vez que a gente entra em alguma casa Fica alguma coisa O pessoal sai deixando as coisas Para todo lado, deixa eu ver aqui Aqui não tem nada Ali a mala já dá dó da casa mesmo Não tem nada, as camadas não ficaram nada Está tudo ok Vamos visitar mais aqui O outro quarto, essa casa tem dois quartos Aqui Aqui Também não ficou nada, está limpinho Aí tem um banheiro Ali atrás tem um Ali o Marcelo está dando um grau no capacete É, eu acho que a gente não esqueceu nada De saber não Pelo menos a gente não esqueceu nada Só que o meu cabelo está feio para caramba Vamos ver Tem uma, olha Já tem alguém que esquece a minha capa aqui Inclusive ela está com forro de frio Que usa forro de frio No Nordeste Tem doido para tudo né velho Esse aqui eu tirei na hora Quando eu recebi a capa em casa Já tirei a capa não Esse aqui é a capa Eu já tirei esse forro e já guardei Não tem como usar esse aqui não Esse aqui é quente demais Bom Daqui a pouco a gente volta E estamos saindo do bairro Onde a gente estava Será que eu coloquei o O cartão da câmara Coloquei Cortei O bairro a gente estava ali atrás Agora que a gente está entrando no centro Vai tirar foto Vai tirar foto Foto É, vamos É, vamos É ali na frente Nem tiramos foto aqui em Santa Cruz Cabralha Tem um lugar onde Centro Histórico Seria interessante tirar umas fotos aqui velho Seria interessante tirar umas fotos aqui velho Cadê a padaria? Cadê a padaria? Bora Central Moto Cadê os pontos turísticos? Ah, foi fogos ali Fiquei até assustado, se caiu alguma coisa na moto Aí Tem um ponto aqui Uns pontos turísticos De Cabralha Que teve descobrimentos Como eu não conheço nada de cidade Não vou sair procurando também não Vou dar uma voltinha aqui Ver se achar padaria e depois entrar embora Eu já estou com dor de barriga Eita Oxe, vai para onde? Ah, vamos buscar a padaria Ali, achou O cara quer uma ouvida a café É uma onda, tem que tomar café Agora chegou a hora do lanche Estou aqui nessa padariazinha Venho aqui na esquina Deixar as motos ali atrás Ali para lá com a balsa Ali balsa E agora vamos fazer o lanchinho Café com pão aqui E vamos partir de Cabralha Vou pegar a pista Não vou atravessar a balsa Ali, a praiazinha fica ali na frente Mas vamos passar lá Vamos pegar a pista aqui Já está me dando dor de barriga A comida daqui é forte Então Tem que ter cuidado Toda vez que eu passo na barriga que eu como aqui Me dá dor de barriga Bom Vamos sair de Cabralha A gente já demorou muito aqui Senão a gente não consegue nem chegar Na metade do caminho para Salvador Acho que é aqui Está dizendo que é aqui É aqui Por aqui Vamos lá Vamos lá E aí Caio por cima não né Machucou a perna E ela já tem dois acidentes Vê, vê, tá bom, tá bom, tá bom Isso aí Graças, tem que andar no meio, graças Não empurra no baú não, rapaz Não dá pra ir no braço, tem que ser no meio Não tem nada Tem que ser no meio, tá seguro, ali não Eu já te perguntei, vai ser bravo, será? Será que é a... Primeiro perrengue na estrada de chão A Graças já inaugurou A Graças já inaugurou a estrada de chão Sai no meio da pista Calma, calma Vai, sobe que eu vou empurrando O que foi? Não quer ligar Tá encharcada É normal Tá encharcada A gasolina encharca a bomba Ela encharca a bomba quando ela vira Aí você tem que esperar um pouquinho Vai, sobe aí que eu vou empurrando Vai tentando que ela pega Agora a moto da Graças não quer pegar Depois da queda ela não quer pegar A gente tá tentando fazer com que ela retome E não tem jeito, ela não tá pegando não Será que ela tem algum dispositivo eletrônico que faz com que ela trave? Alguma coisa assim Nada, não pega não Nossa, você não tem Essa montanha pega a tela, ela caiu Vamos ver se não vai pegar ou não? Pegou não Pegou não Vai ser difícil fazer essa moto pegar Não quer pegar de jeito nenhum Eu não conheço a moto Essa moto é uma Ranjui Eu conheço Rondi Amarra Rondi Amarra a gente faz ela pegar de qualquer jeito Agora essa moto aí Eu não sei por que ela não quer pegar não Vamos tentar Vamos ficar tentando um pouquinho até Ela pegar Eita Não teve jeito Eita Não foi, não vai Bom, vamos tentar mais uma vez Daqui a pouco a gente volta Agora a gente pegou um pouquinho De estrada de barro Quer dizer, não é barro aqui, é areia Então tá de boa, tá? Se fosse barro o negócio ia ficar feio Mas aqui a estrada é de boa Até chegar na BR-101 Acho que dá uns 70 km Que a gente vai rodar de barro Mas choveu, opa Choveu, tá bem tranquilo Então dá pra gente andar de boa Eita, poxa, acho que eu vou no banheiro Tô apertado Então aqui tá tranquilo Agora tem que ter cuidado se tiver areia, meu filho Não tenho costume de andar nem areia não, principalmente com essa moto pesada Essa moto pesada aí é ruim Mas até agora tá tranquilo Deixa eu procurar um lugar aqui Acho que eu vou aproveitar E vou logo no banheiro E olha só onde nós estamos No meio do interior da Bahia Olha só Rodando por todo o interior da Bahia A cabuleia aqui Já passou por estrada de chão A gente já provou ela no estrada de chão É boa Tem estabilidade, sim Agora se você souber andar Porque ela tem um torque forte Na hora que você arrasta Ela O pneu dela patina Se você não souber bem andar na areia Porque areia é o seguinte Areia você não pode botar marcha lenta Primeira e segunda não Você pode puxar a terceira E arrastar mesmo e ir embora Terceira, quarta e ir embora Tem que ter o controle de braço Não tem jeito Se você não tiver o controle de braço Você cai Ela dá pra passar tranquilo na areia Eu já passei ali e vi que dá pra passar Agora tem que ter muito cuidado Eu A Grazi Ela sofreu um pequeno acerto ali Eu tava passando na curva Ela pegou um pouquinho de areia A moto foi pro chão Quem não tem muito costume Pode acontecer isso mesmo Eu já tenho um pouquinho de costume Bem pouquinho mesmo Porque eu andava quando eu tinha Meus 16, 17 anos Até os meus 20 anos Rodava muito no interior De estrada de chão Com moto pequena Moto grande é outra história Mas essa aqui tá aprovada A moto é boa Dá pra rodar muito mesmo Na estrada de chão A Guerreirinha aqui Moto Cacaboré Cara só não tem O lubrificando pra passar nele direitinho Tem que colocar o lubrificando da hora Mas eu passei aquele óleo de De motor mesmo Joguei o óleo de motor E passei Aqui caiu um óleo Aqui em cima daquele Escapamento Aí ela tava afirmaçando Ah a moto tá pegando fogo Não é o óleo que caiu em cima do escapamento E aí ele queima né Quando ele queima ele faz fumaça É normal Eu vim sentir o cheiro de queimada Não era isso E aí tem muita pega estrada Vamos pegar estrada aí Tem muita coisa pra gente rodar ainda Olha só Isso aqui me lembra muito lá As caatingas lá do município do Poço Redondo Lá em Sergipe Da hora mesmo O carro passa voando aqui Essa está escapando simples Estamos saindo da cidade de Barrolândia Olha ali Barrolândia Tem um postinho legal aqui Tem um posto lá e tem outro aqui Nem tinha visto esse Show Eu já tinha visto falar muito em Barrolândia O pessoal fala que Barrolândia era perigoso e tal Que tem isso e tem aquilo Eu não entrei na cidade não Eu peguei a pista ali Tava vindo de lá de Cabral Entrei aqui em Barrolândia E daqui eu vou pegar direto pra Pra Itabuna Quer dizer Vou sentindo Eu nape né Pra pegar sempre pista Depois a gente desce pra Itabuna Porque se eu pegar aqui a direita Vai ter muita estrada de chão E o pessoal não anda muito em estrada de chão Então eu não quero ir pra gastar de chão não Tentação de eucalipto Show de bola Bom, daqui a pouco a gente volta Paramos aqui Eu não sei Deixa eu ver se eu vejo o nome da cidade Não sei Não sei o nome da cidade Mas paramos aqui É tipo uma rodoviária Vamos almoçar aqui Se é Valência já Mercado Municipal Paraíso Não, não sei o nome da cidade Tá aqui todas as motos Entrega de impacto E o baúzinho que é feito pela Nacabox A gente tem também outra empresa Que está conosco Que é A Trampay A Trampay que é um aplicativo De serviços financeiros Para você que quer receber Um adiantamento Começa com a Trampay Que a Trampay resolve tudo isso aí E agora nós vamos almoçar Aqui As motos vão ficar aqui mesmo Não tem problema A gente vai sentar ali na frente Os capacete da NASA Vão ficar aqui também A NASA que está conosco também Todo mundo está com o capacete da NASA A Graza Já colocou o adesivo dela ali Aqui está O capacete do Ralph Da NASA também O meu está aqui escondidinho Por quê? Porque ele está com uma câmera Eu deixei ele escondido Eu cubro sempre ele Mas é o capacete da NASA também Está todo sujo Porque não tem jeito Pega muito o bicho Os bichos batem no capacete Todo sujo Mas não tem problema A gente passa um paninho limpo E fica da hora Coloquei a câmera aqui do lado Para ele fazer a revelação E ficou prefeito Agora nós vamos almoçar Essa churrascaria aqui É R$25 o almoço É self-service Você pode comer à vontade Só Só pode pegar três pedaços De 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 casa O resto é da boa Comer grande aqui Aqui é show Agora eu vou lá Fazer o meu almoço Ih, está escuro aqui Vou lá pegar o almoço ali E daqui a pouco A gente vai Bom São três opções de carne Eu já peguei aqui Colpinho E A calabresa E filé Capa de filé Aqui as fotos já peguei também Já pode trazer Que da hora Gosto de pegar sempre um mamãozinho Manga O almoço está cabruchado aqui O almoço está cabruchado aqui O almoço já está comprando Não vai comer tudo Vai ter que pagar Já sabe Já sabe Vai ter que pagar Não vai comer tudo Não Olha o outro que não vai comer tudo Olha aí Olha o tamanho do prato Não vai comer tudo 25 reais Tá bom Tá bonito Vai sobrar Deixa o Marcelo chegar Para ver o tamanho do prato dele Não pode sobrar Como você sabe Se sobrar é 10 reais Aqui tem tudo Tem bebida do que você quiser Aqui Gostei Ali tem todo tipo de adiante Lá tem a parte de laticínio Essas coisas Olha o tamanho do prato do Marcelo Marcelo já chegou aqui Vamos ver o tamanho do prato dele Só na linguiça Eu perguntei se tinha picanha do Lula Não tinha picanha do Lula Ah Tinha que ter Tinha que ter O cara falou que só tinha abóbora O cara falou que só tinha abóbora Aí sacaneou Ele perguntou Nós estamos Na Bahia Tinha que ter Faz mesmo Vamos lá Abastecemos nesse ponto Esse posto aqui Esse postinho aqui Posto bem antiguinho Aquelas bombas bem antigas Até o vaso sanitário É daqueles Daqueles no chão assim Que você senta E você fica com a corada Assim em cima dele Postinho da hora Bem antigo mesmo Você pode ver que aqui é tudo Das casas bem antigas mesmo Do tempo da Colonização do Brasil A gente estava até brincando Que Pedro Alves Cabral Abasteceu o cavalo dele Nesse posto aqui Eita Olha poxa 10 km A gasolina não ia dar Para chegar Só que a gente encontrou Esse postinho aí Porque não ia Eu acho que não ia dar 10 km Não ia chegar 10 km não O restinho que tinha aqui Eu não sei Porque estava só Uma listinha daquela ali E E ele já tinha parado De piscar E já estava só Full assim Dizendo que a gasolina Estava na reserva Eu não sei Quantos km roda Eu nunca testei Para ver quantos km roda Depois que ele fica Só no último Pauzinho ali Tem que dar uma olhada Mas não vou fazer isso Na viagem Depois eu faço Esse estudo Para ter Detalhado O bom é Você nunca espera Acabar a gasolina Sabe Sempre abastece Diminuimento da metade Vai lá e abastece Pronto Olha as casinhas antigas Olha A casa do meio Do dono da fazenda E as outras Dos empregados Acho que seja isso Não sei Mas é esse estilo Assim A casa grande As senzalas E a próxima cidade Está longe A gente não chega nunca Hoje que a gente roda 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 E essa cidade não chega Itabuna É o palco Não sei se vamos ficar Em Itabuna Se vamos passar Deixa eu ver Que hora é 4h57 Aqui escurece As 5h 5h e pouco Já está escurecendo Acho que a gente Vai ter que ficar Em Itabuna mesmo Para a gente não Não rodar a noite Aí a gente descansa Um pouco Edita o vídeo E amanhã a gente passa Logo cedinho Espero A previsão é sair cedo Cara Olha só o tamanho Desse restaurante Tomei pouca coisa Não estou com muita fome Mas o negócio é gigante Som ao vivo Valeu Acompanhe Amanhã a gente está em Salvador A partir São 8h Aqui é grande pra caramba Já está ali Outro está fazendo história Outro está escolhendo a comida Olha o tamanho do livro Parece uma bíblia O cadáver aqui Parece uma bíblia Mais de 20 páginas É grande pra caramba Caranguejo de um real Caranguejo de um real Irmão É grande pra caramba É isso aí Tá bonitó Vai pedir o que O bonito É isso aí O bonito É isso aí Eu vou para bom É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí Sim É isso aí É isso aí Tchau Legenda por Sônia Ruberti